Oi, que seri boys, aqui do meu Instrói, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho, que sim, galera, mano, o Roblox, velho, parece que agora sim, é, mano, é um negócio muito bizarro, que simplesmente não tá dando pra comprar nada, 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 você não deve tá entendendo nada também, velho, mano, que que é isso, Instrói, que que tá acontecendo, calma lá, galera, deixa eu explicar melhor pra vocês, então assista o vídeo até o final, mano. Bom, galera, eu tenho certeza absoluta que você não deve ter entendido nada desse início de vídeo, velho, e também não deve ter entendido nada, como assim não dá pra comprar nada no Roblox, Instrói, mentira isso, cara, mano, basicamente, galera, vamos direto ao ponto aqui, olha só que o RTC em português acaba falando aqui, ele fala o seguinte, problemas no Roblox, vários usuários estão com problemas ao comprar qualquer tipo de item no Roblox, fazendo que que a compra não seja possível, enfim, velho, ele não consegue comprar nada, cara, e basicamente, tava dando, esse erro aí, né, vocês podem ver ocorrer algum erro no processo de transação, e tá lá, sem, não Robux, é, nenhum Robux foi removido da sua conta, por favor, tente novamente mais tarde, velho, e Instrói, o que que tava acontecendo no Roblox, que ele simplesmente não dava pra comprar nada, o que que tava acontecendo, cara, mentira, isso não é possível, velho, é possível sim, galera, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês o que que tava acontecendo, E imagina só que você está aqui, exatamente, e de repente, sei lá, escolhe alguma coisa pra comprar no Avatar Shopping, vamos fazer um avatar, mistério, bora fazer um avatar, sei lá, cara, você quer fazer um avatar bem da hora, bem show de bola, mano, e escolheu pro seu avatar essa capa de vampiro, exatamente, essa capa de vampiro vai combinar pra caramba com o seu avatar, você simplesmente clicava em Bui, clicava em Bui Now, e dava erro, eu não vou clicar aqui agora, né, Porque eu acho que o Roblox já conseguiu arrumar isso aqui, e eu não quero perder sem Robux pra eu nunca mais usar esse item aqui, mas basicamente, era isso que acontecia, Minha Esteroid Cell só acontecia com item no catálogo, só isso daí, então não tem muito problema, cara, se eu não me engano, tá, galera, não sei agora, eu posso tá falando muita bobagem, acho que ninguém testou isso, mas eu acho que também acontecia com item grátis, galera, exatamente, Você vem aqui, ah, eu quero muito, sei lá, por exemplo, eu quero muito uma main face, velho, o cara tentava comprar e também não dava certo, velho, eu posso tá falando muita burrada aqui, galera, como pode também ter acontecido isso, Porque eles não testaram isso, eles testaram de tudo, galera, testaram também outra coisa que também não dava para de jeito nenhum comprar, imagina só você, acabou de, sei lá, velho, ganhar muito Robux na sua conta, E você, seu sonho é ter um VIP no Brookhaven, exatamente, você quer ter um Premium, ou então Vehicle Speed aqui no Brookhaven, cara, ou então um Horse, enfim, Você simplesmente ia na Game Pass, clicava em Bui, Bui Now, e também não dava certo, galera, simplesmente, o negócio realmente muito, mas muito bizarro, galera, E eu quero saber, esse bug tava acontecendo com algum de vocês? Comenta aí embaixo que eu quero muito, mas muito saber, tá, galera, Porque realmente é um negócio de doido isso aqui que tava acontecendo no Roblox, velho, ninguém tava conseguindo comprar nada, bem provável que você nem viu, né, Porque você não fica comprando nada toda hora, assim, eu acho, no Roblox, pelo menos eu acredito que você não fica comprando toda hora, sim, Mas sim, era um bug muito, mas muito bizarro. Eu espero, né, que, velho, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia anterior, tá, galera, então você está vendo esse vídeo praticamente dia 2, Eu gravei ele no dia 1, eu espero que até lá já tenha arrumado esse bug, porque, cara, imagina só você, sei lá, cara, vai querer comprar alguma coisa, Quer finalmente fazer um avatar da hora pra você, ganhar o Robux, velho, e simplesmente na hora que você vai lá comprar, por exemplo, um cabelo, dá tudo errado, Não dá pra comprar e você fica desesperado, meu Deus do céu, meus Robux, velho, o que que tá acontecendo? Será que o Roblox vai parar? Será que não vai mais existir Robux? Será que eu comprei à toa? Não, galera, isso daqui não se passou de um bug, beleza? Então, velho, pra vocês ficarem bem mais tranquilos, isso daqui tudo que tá acontecendo é simplesmente um bug, A única coisa que a gente pode fazer agora é basicamente esperar, exatamente, a gente espera, e você deve estar se perguntando, Mas tem alguns itens específicos que dá pra gente comprar, ou que dava pelo menos? Cara, eu acredito que tava acontecendo com tudo, 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 Acho que até servidor VIP, sim, exatamente, você ia aqui, ah, Mistroid Cell, eu quero muito jogar esse jogo aqui, eu quero comprar um servidor VIP, Você ia lá tentar comprar também, dava falha, velho, era um negócio realmente muito, mas muito bizarro, galera, mano, ainda bem, ainda bem que vocês não ficam comprando nada, né, velho, Imagina só, se você fosse comprar algum Limited e acabava, sei lá, perdendo seus Robux, ou então, sei lá, alguma outra coisa do tipo, Ia ser realmente um negócio muito, mas muito, velho, pelo amor de Deus, não quero nem pensar, mano, Mas ainda bem que tá tudo seguro, creio eu que já voltou agora, vocês já podem tá comprando tudo tranquilo, normalzinho, bonitinho, Eu espero realmente, velho, que tenha voltado, eu espero que o Roblox tenha arrumado isso, velho, porque o Roblox ultimamente, realmente, galera, ele tá muito, mas muito estranho, velho. E você deve estar se perguntando o seguinte, Mistroid Cell, eu consegui comprar um negócio, não deu erro nenhum, eu consegui comprar um negócio no jogo também, não deu erro nenhum, Eu vou acabar perdendo meus negócios? Não, você não vai perder, tá tudo tranquilo, bonitinho, cheirosinho, tá? Quando acontecer esse erro, galera, eu recomendo, né, demais vocês, principalmente aí, né, se for em algum jogo, ou comprar alguma shirt, ou alguma coisa do tipo, cara, Eu sempre recomendo vocês, velho, a não comprar, por enquanto, né, velho, quem sabe, né, se o Roblox não acaba bugando, e de repente você acaba perdendo o item, velho, Não, item não, seus Robux não ganhando item, sei lá, velho, o Roblox é meio louco, então, mano, sempre tomem muito, mas muito cuidado, beleza, galera? Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tranquilo, mano, basicamente, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês, se vocês não entenderam o vídeo, muito simples, Você ia comprar qualquer coisa, Shirt Game Pass, é, sei lá, Avatar Shop, alguma coisa da Avatar Shop lá, no catálogo, enfim, qualquer coisa que você ia comprar, Simplesmente dava erro, e você não conseguia comprar de jeito nenhum, o Roblox simplesmente tirou essa função do nada, e depois adicionou de novo, Não que ele tirou, mas simplesmente parece que tava em alguma manutenção, talvez vai chegar uma atualização em breve, mano, quem sabe, não chega alguma atualizaçãozinha Bem da hora pra gente, ou não, né, quem sabe, esse Roblox é meio insano, mas tá aí, galera, que negócio bizarro, eu quero que vocês comentem, Por um acaso, se esse erro tava acontecendo com vocês, comenta aí embaixo, que eu quero muito, mais, muito saber, beleza, galera? Mas, no entanto, é só isso mesmo, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui, e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito, Clique em ADD, e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto